Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, gente. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e me conta. Eu quero saber até onde meu vídeo chega, então coloca aqui nos comentários de onde você fala, qual é a sua cidade, qual é o seu estado, quero saber até onde meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital, e você está onde? Escreve aqui nos comentários. Pois bem, hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela sensitiva Michelle, é isso mesmo, gente, ela falou sobre vários assuntos aí, então acompanhe tudo que ela tem para nos dizer a partir de agora, nas previsões trazidas aí pela sensitiva Michelle, é, roda o vídeo aí para a gente poder acompanhar. O estado de Pernambuco, o estado de Pernambuco, o estado do STF vai cair? Vai, gente, vai. Já estou respondendo de cara. Quer saber o que? Qual o estado? Desculpa, André. O estado do Pernambuco. Pernambuco. Espiritualidade, me mostra a verdade. O que vai acontecer com Pernambuco no mês de julho? Pernambuco, mês de julho. Vamos lá. Caramba, quantos acontecimentos, André? Estou chocada com o mês de julho. Pernambuco. Eita, lasqueira, misericórdia. É o que eu estou vendo agora, junto com você, André. Não abri as cartas para os estados. Estou vendo junto com você. Ainda não vi mês de julho. Mas eles estão falando sobre a água. Eles estão falando sobre o mar. André, a gente precisa orar. Caramba. Se eu vi no mês de julho muita gente desencarnando por causa da água, porque mamãe e mamãe já apareceu. As pessoas de Pernambuco têm que tomar cuidado com a água. Eu não sei. Eu não conheço Pernambuco. Quais são as praias lá? Eu também não conheço. Exatamente. Mas tem bastante praia. O povo fala assim. Porque ela é formada em direito, que ela deveria saber. Não, meu amor. Não deveria saber, não. É direito pela outra coisa. Pela corrente de Deus. Não, eu não estudo geografia, não. Não sou obrigada a saber. E aí eles estão falando, olha essa carta aqui. Pernambuco vai passar algo muito forte. Pode ser um terremoto, tá? Eles estão mostrando algo muito forte que Pernambuco vai passar e vai matar pessoas. Muita gente vai morrer em Pernambuco, gente. Não quero deixar vocês assim. Mas eles estão falando, eles estão alertando. Isso que eu vejo é a água, porque eles estão me mostrando a mamãe manjar. E eles estão falando da terra. Pode acontecer como se fosse, sim, um tremor de terra, um terremoto, um deslizamento de terra aqui. Porque eu estou vendo muita gente desencarnando aqui, André. Misericórdia, tá? E o povo de Pernambuco, cuidado, porque tem carta de perda aqui também. Alguma perda. Olha, André, eu não sei o que está por vir aí, não. Mas a gente tem que orar. A gente precisa orar. É. Não está normal. Eu estou vendo a carta de Espírito Santo, Pernambuco. Eu estou vendo vários alertas aqui. É. Vários. E, Michele, fala do perguntar aqui também de Belo Horizonte, né? Em Minas Gerais. O que você vê aí? Minas Gerais. Belo Horizonte. Vamos ver. Espiritualidade. Me mostra a verdade. O que vai acontecer no mês de julho em Minas Gerais? O que vai acontecer no mês de julho em Minas Gerais? Vamos olhar. Confirmando morte, André. Olha, eu não sei o que vai acontecer no Brasil em julho, mas tem algo muito grave ligado à água, à chuva, à enchente. Então, gente, quem mora em lugar térreo, por favor, vai morar em lugar alto. Tem algo grave aí para chegar no Brasil em vários estados. É, assim, caramba, André. E aí, eles estão confirmando que em Minas Gerais vai acontecer algo, assim, devastador que vai mexer com questões de água. Pode ser barragem também, mas parece ser mais enchente, chuva, tá? Mas tem algo aqui grave, tá? Ligado à casa das pessoas também. Eles estão me falando da casa das pessoas. Alerta com as casas das pessoas. Vão todo mundo, por favor, morar em lugar muito alto. É isso que eles estão me falando. Eu espero que nada aconteça, mas... É. Este preste, quando aparece, eu sei que vai vir só Jesus, só Jesus, só muita oração. É, é isso mesmo.